Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Há constelações para lá de conhecidas. Mesmo você não sabendo localizar a constelação de Sagitário ou Virgem, por exemplo, pelo menos você já ouviu falar delas, pois são constelações muito conhecidas. Há constelações igualmente conhecidas que não estão nem mesmo na linha zodiacal, como o Cruzeiro do Sul, que é muito conhecido no Hemisfério Sul, ou a Ursa Maior, igualmente conhecida no Hemisfério Norte. Neste vídeo eu vou falar de uma constelação que ninguém fala dela. E você já sabe qual é, pois é o título deste vídeo, a constelação do Corvo. Veja, de Corvo não tem nada. Poderia ser chamada de constelação do Arco e Flecha. O Corvo possui seis estrelas principais. Se considerarmos as demais estrelas e capricharmos o desenho, você vê um Corvo. Se caprichar mais, fica até em 3D. E se caprichar mais um pouco, o Corvo sai voando. Neste mês de agosto, o Corvo é visto ao oeste, se pondo logo no começo da noite. Dá tempo de ver. É uma constelação que vai circundando o Sul Celeste, bem de longe. E por isso, chega a quase tocar a linha do Zodíaco. Às vezes, o Sol passa bem perto da constelação com vontade de lamber ela. E assim, o Corvo fica por alguns meses sem ser visto no céu. Em dezembro, o Corvo é visto ao leste um pouco antes do amanhecer. E a partir de então, a constelação vai nascendo mais cedo. Até que em março, ela volta a ficar visível ao leste, no começo da noite. E pode ser vista durante toda a noite, até se pôr ao oeste. Agora, vamos ver como localizar o Corvo. Ela, a constelação, fica perto da Taça. E da Hidrofêmia? Bem, assim não ajuda. Virgem. Virgem é uma constelação bem conhecida. Corvo fica perto de Virgem. Para localizar Virgem, veja meu vídeo sobre a constelação de Virgem. Se tiver ainda dificuldades, espere quando a Lua estiver em Virgem. E localize Virgem. Dia 20 e 21 de agosto, a Lua estará em Virgem. Veja. Aproveite nestas noites para localizar todas as estrelas que conseguirem em Virgem. E assim ficará mais fácil. Trace os traços mentalmente para ficar gravado o desenho da constelação. Ao lado de Virgem, você poderá localizar as estrelas na constelação do Corvo. Aproveite a Lua nestas duas noites para ajudar como ponto de referência. A Lua está aqui. E Corvo aqui. Fácil, não? As estrelas são mais fracas. Então procure põe um lugar mais escuro para que a poluição não atrapalhe os seus olhos. Estrelas recebem nomes. E todas elas recebem uma letra ou um número. Vejamos as estrelas do Corvo. A principal estrela é a Alfa. Fica no Bico do Corvo. Recebe o nome de Al-Shiba. É árabe. Recebe outros nomes de acordo com os países. Em latim é Rostrum Corui. Ou Bico do Corvo. Sabe? Quando alguém está no Bico do Corvo. Possui magnitude 4. Era para ser a estrela mais brilhante da constelação. Pois é Alfa. Mas não é. Mal dá para ver a estrela Alfa do Corvo. A estrela Beta, ou Crass, possui magnitude 2,65 mais brilhante do que Alfa. Em seguida temos a estrela Gama, ou Gena, com magnitude 2,55. Um pouco mais brilhante do que a estrela Beta. É uma estrela dúvida. Ou seja, ao telescópio pode ser vista outra estrela próxima a ela. Mas que não pertence ao seu sistema estelar. Pois está muito mais longe. A estrela Delta, ou Algorabe. Magnitude 2,9. E a última estrela Eta. Magnitude 4,30. A única que brilha menos do que Alfa. A constelação do Corvo, por ficar próxima de Virgem, possui várias galáxias. Todas com magnitudes altas, acima de 10. Difícil de serem vistas com telescópios comuns e sem longa exposição. Podemos destacar as curiosas galáxias Antena, ou Ringtail, com magnitude 10,91. Um tipo de galáxias interativa. É, na verdade, um par de galáxias. As NGC 4038 e a NGC 4039. São chamadas comumente de galáxias antenas, devido ao aspecto de seus braços serem distorcidos. Parecendo antenas de insetos. São duas galáxias espirais que marcaram o encontro titânico e colisivo. Ou seja, estão em colisão. Vemos na imagem a colisão dos núcleos dessas galáxias, distorcendo os braços conectados por uma faixa larga e escura de poeira. Essa imagem é uma composição de quatro imagens, todas obtidas pelo telescópio espacial Hubble em 1996. E a nebulosa planetária Loll-Sprinkler, com magnitude 10,90. Uma nebulosa planetária não tem nenhuma relação com o planeta. Na verdade, é uma remanescente de uma gigante vermelha que explodiu, expelindo os gases de sua camada exterior. No centro da nebulosa sobrevive o que restou da estrela anterior. Uma estrela em alta temperatura, brilhando intensamente. Enquanto a radiação desta estrela vai ionizando as camadas externas expulsas pela gigante vermelha, formando as belas nebulosas planetárias. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos de astronomia legais. Siga-me nas redes sociais e até a próxima. Fui! De acordo... Olha, passou um pássaro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!